Música Estão abertas inscrições do dia 17 a 30 de abril para a seleção de fiscais do concurso público da UFSM que ocorrerá no dia 3 de junho. Para realizar a sua inscrição e obter mais informações acesse o site que aparece em sua tela ou diz que o número 3220 8170. Kellen Duarte, repórter TV Campus. Música